Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campanholo e ensino empresários a parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa, porque esse é o caminho mais simples, esse é o caminho natural para você trabalhar menos e ter mais lucro na empresa. E aqui no Café com Consultoria é aquele momento que eu venho para te ajudar. Eu posso aqui te responder uma dúvida, te apontar um caminho, ou para te ajudar você a resolver um problema que você tem lá na tua empresa que impede você justamente de ter esses resultados, que é trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa. Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Como você se chama? Tudo bem, meu nome é Nilda. Nilda, Nilda, Nilda. Você fala de onde, Nilda? Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Isso. Legal! E a empresa no ramo de quê? É Moda Praia, confecção. Moda Praia. Varejo? Atacado. Atacado. Legal, legal, legal. E como que eu posso te ajudar hoje, Nilda? Hoje? Bom, o meu problema primeiro é o apagar incêndio, né? Certo. Apagar incêndio e o olho que engorda a boiada, né? Tem que falar o tempo todo. Meus problemas maiores são esses. Certo. E sua dúvida é? A minha dúvida é como mudar. Como mudar tudo isso. É o que eu tenho acompanhado de vocês, como marca de sol. É a mudança, né? Ontem você estava falando sobre a mudança, sobre o comodismo. Então, tudo isso, assim, eu tenho medo da mudança. Normal. A gente está se acomodando, se acomodando. E até tem me ajudado, porque nesse momento eu estou pensando em fazer uma mudança. Justamente foi a hora que vocês foram começarem a assistir vocês. E é a hora que eu estou pensando seriamente em fazer uma mudança. Mas aí vem o medo. Vem o comodismo. E é horrível a gente pensar em sair do conforto. É horrível. Porque eu penso em crescer e mudar de local, porque eu estou em um local pequeno. E até eu tinha desistido. Eu tinha até pensado em desistir. Mas você sabe, o empresário nunca desiste. Nem que seja. Por pequeno que seja, mas ele nunca desiste. Acabou voltando. Então, eu tinha pensado em desistir. Mas faz cinco anos que eu estou de novo, de volta. E fui crescendo novamente. Agora está ficando sufocado. Para mim está muito sufoco. E eu estou pensando em crescer. Porque eu não queria crescer. Mas obrigatoriamente você vai crescendo sem querer. E não tem como parar. E minhas dúvidas são essas. De crescer ou ficar no comodismo. Porque está confortável, mas aí eu não tenho tempo. Tempo, 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 tempo. Está me consumindo. Quantas pessoas tem na tua empresa? Só para eu entender melhor. No momento são sete pessoas. Sete pessoas. É, mas eu já trabalhei até com 30, 35 pessoas. Há anos atrás. Então, já sei mais ou menos como é. Olha só. O que que normalmente acontece? E eu falo isso porque a primeira pessoa que eu vi passar por isso fui eu. Depois eu vi vários outros empresários passarem por isso. Quando a gente cresce meio que desordenado. Dói. É pior. É verdade. Tem muito mais problema. Cresce a empresa e crescem os problemas. E o que que é o correto? O correto é crescer a empresa. E não os problemas. Então, o que que é o melhor caminho? O melhor caminho é começar já de pequeno. Não que... Não estou chamando... Não estou dizendo que sua empresa é pequena. Não estou falando disso. Mas é. É pequena. Eu estou só dizendo que com sete pessoas é mais fácil de começar a apertar os parafusinhos. De regular as arestas. De ajeitar. Para que ela comece a crescer do jeito certo. Numa linha reta. Sem que cresçam os problemas. E tem muita gente. Tem muito empresário que diz assim. Ah, mas é muito pior quando a gente é grande. Não é pior. Não é. Se é do jeito certo, não é pior. O pior é quando é bagunçado. Quando não tem controle. Quando as pessoas não sabem o que fazer. Quando eu tenho que estar mandando tudo. Quando eu tenho que dizer tudo. Dar qualquer coisa diferente. As pessoas têm que me chamar. Aí é ruim. Aí é melhor ficar pequeno mesmo. Acontece isso direto. Então, o que é que eu prefiro? Pode continuar. Não, pode. Pode falar. Até a dificuldade é de treinar pessoas. De achar pessoas. Então, eu acabo fazendo serviço de duas ou três pessoas. E tem dia que isso logo começa pela manhã. Eu tenho que resolver tudo. Sair delegando. Sair resolvendo. E tem que sair. Não dá para sair. E tem que deixar tudo encaminhado. Às vezes, eu tenho que encaminhar à noite. Então, assim, fica muito puxado. Está ficando muito puxado para mim. Claro. É muito sufoco. Então, justamente. Imagina esse sufoco maximizado. Com mais pessoas. É pior. Então, o que eu prefiro sempre? Eu prefiro que já, do começo, com sete pessoas, está tudo ali. Está tudo à mão. É fácil fazer aquele espacinho que eu vou ensinar amanhã. No episódio três. Todos aqueles seis passos. Com essas pessoas, fica mais fácil. E as pessoas, elas na empresa, para que a coisa funcione, todo mundo tem que ter um negocinho que você vai me ver falar muito. Que é a responsabilidade. Quando a gente fala em delegar do jeito certo, a gente tem que delegar a responsabilidade. Só que a responsabilidade, ela tem que ser atrelada a um determinado resultado. O que eu espero da pessoa? Você é responsável por quê? Ah, por tal área, por tais e tais funções. Mas qual o resultado daquilo? Por exemplo, um vendedor. Como o seu ramo é tacadista, imagino que tenha vendedores ainda, não tem? É, tem. Tem. Vendedores? Eu e minha filha somos os vendedores. Os vendedores, tá. Não, deveria. Começa por aí. Não deveria. Vocês tinham que estar aí. Não sei a sua filha qual a função, mas enfim. Ela está fazendo a função de marketing, do Instagram, de vendas e do WhatsApp. Legal, mas tipo assim, a Nilda, como dona, tinha que estar aí, não tinha que estar vendendo. Vendendo é um negócio muito fácil da gente ensinar alguém. Mas um vendedor, por exemplo, é muito fácil, né? Qual é que seria a função de um vendedor? Vender. Ponto. Mas vender, quanto? Quantas peças? Para quem? Aí eu começo a dar responsabilidade. Normalmente se faz assim, ó. Ah, tem uma meta X. Ok. E aí deixa para ver lá no final se aconteceu ou não. Ah, não atingiu a meta. Atingiu. Então eu preciso ter uma estratégia que eu vou ensinar também amanhã, lá no terceiro episódio, que garanta vender com regularidade. Uma linha reta. De preferência, uma linha que sobe, não que desce. Porque se eu não tenho isso, a empresa começa. Um mês vende bem, outro mês não vende tão bem. E aí é um problema. É, existe essa questão. É. E aí se está a Nilda vendendo, o que acontece? A empresa depende da Nilda vendendo. Mas como a Nilda não só vende, ela faz outras coisas, se tem que resolver um problema cedo, será que aquele dia vai dar o resultado que era para dar? Não. E no outro dia, se tiver outro problema também, vai dar o resultado. Às vezes acontece de não ter três problemas ou mais. É. Isso aí é falho. Quando vê, perde o dia de vendas. Quando vê, perde o dia de vendas. Já perdi. É. Já perdi. Agora, se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que ela tem a responsabilidade de me trazer aquele número. Toda semana, você tem que trazer aquele número de vendas. A cabeça dela é para isso. Diz, cara, você só tem isso para fazer. Só tem isso para fazer. O mínimo que você tem que fazer é me entregar isso. Então, você concorda comigo? Concordo. Que se a pessoa tem essa responsabilidade, ela tem que me entregar. Se isso está claro. Se eu ensinei o jeito certo. Porque vender também é um processo que eu vou mostrar lá na semana do empreendedor livre. Agora, amanhã. Atender os clientes também não é fácil. Apesar, sim, que a Cris, que é a minha filha, ela está começando a ter o quê? De vendas mesmo tem um mês que ela começou com vendas. Porque ela trabalhava em outra área. Então, eu já passei ela para tomar conta dessa parte do telefone, do WhatsApp. Já para tirar de mim, que eu não estava conseguindo mais. Então, ela já está caminhando há uns dois meses nessa área. Nossa. E toma muito tempo. Ah, sim. Toma tempo. E tem que estar com a cabeça fresca. Quem está vendendo, tem que estar pensando em venda. É muito ruim estar vendendo e lembrar que, ai meu Deus, tem aquele boleto para pagar. Hum, preciso de dinheiro. Eu tenho que fechar esse negócio. O cliente sente isso. É verdade. Você não desempenha legal. Ele começa a dar uma objeção, dá vontade de esganar. Mas eu preciso vender e você fica me enrolando. É ruim vender assim. É ruim. É muito ruim. Então, vender. Vender é um negócio gostoso. Eu adoro. Hoje eu não vendo, mas não tem como. Mas eu adoro a venda, a negociação, a argumentação. Eu adoro. Mas tem que estar com a cabeça limpinha, tranquilo, tudo certo. Não pode ter outras coisas ali. Outras responsabilidades. É. Fica pesado, né, para a pessoa. É verdade. Fica totalmente pesado. Então, isso eu peguei um exemplo, né? Um exemplo que é vendas. Mas todas as pessoas que estão na empresa têm que ter a sua responsabilidade, o seu papel. Você tem que me entregar isso. Tipo, ah, mas Nilda, agora deu um problema aqui. Pois é, mas a responsabilidade é tua, não é minha. Como que você vai resolver isso? Aí não traz os incêndios para mim. Não traga os teus incêndios para mim. Porque o empresário, ele tem os incêndios dele e começa a ter os incêndios da equipe. Se eu tenho uma pessoa cuidando do financeiro, por exemplo, de pagar e cobrar e tarará. Ah, Nilda, mas o cliente aqui não quer pagar. Fulano, só um pouquinho. A responsabilidade disso é quem? É tua ou é minha? É minha. Então, como é que você vai resolver? Como é que você vai falar com ele? Como é que você vai atrás? Não traz para mim. Se eu tenho alguém responsável por entrega. Ah, não veio o correio. Tá aí, você está me contando isso por quê? Qual a opção que você tem? O que você já fez? É mais ou menos assim, ó. É tirar daqui. Quando eu dou a responsabilidade, é tirar daqui e passar para alguém. Não é delargar, Nilda. Não é largar nas costas, tá? É ensinar a pessoa o jeito certo. Cobrar do jeito certo. Orientar, acompanhar. Isso funciona. É verdade. O que também atrapalha muito é a linha de produção, né? A linha de produção é... Ah, se produz, é isso? É, nós fabricamos. Ah, fabrica, até. Ah, fabrica. Nós produzimos o produto. Então, essas pessoas, é... A maioria dessas sete pessoas que trabalham é na produção. Então, aí é isso onde eu fico correndo atrás, porque... Dá trabalho para sair a quantia que você quer toda semana, porque toda semana nós temos clientes pedindo novidade. E hoje em dia, você sabe, não é igual antigamente, você fazia uma peça só e vendia todo o tempo. Não. Toda semana o pessoal está querendo novidade. Então, você tem que estar mostrando. E, às vezes, não dá tempo sair a produção, né? Sair as peças. E você, hoje em dia, pelo WhatsApp, você tem que estar dizendo, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tal cor, tal cor. E, se não sai, já atrapalha, porque vai atrapalhar a venda também. Quem está vendendo. Então, aí é porque... Eu te digo que ia apagar incêndio, porque, assim, eu tenho que correr na linha de produção, eu tenho que correr de comprar, comprar madeira-prima, eu tenho que correr de... Ver o que é que tem para vender e passar para a menina. E aí, o resto das outras coisas, tudinho que ficam também. Fora a linha de produção, porque eu tenho que estar em cima. Imagina. Então, é um sufoco. Mas, estamos indo, assim, né? Como você diz, mas não está certo. Porque eu estou sem tempo para nada, nada, nada. Está tudo muito... Não pode. É, pode. O problema está sempre esse. Nilda, deixa eu te falar um negócio também. Eu não sei se eu entendi direito. Direito, se eu não entendi, você me corrija, por favor. Tá? Quer dizer que você vai vender o teu produto e a pessoa diz assim, não, mas... Eu queria esse modelo. E se corre fabricar para vender para aquela pessoa? É isso? Não, não. Ah, tá. Então, me corrija aí, por favor. Como é que é essa historinha? Não, é assim. Por exemplo, a gente trabalha com 10 modelos de biquíni. Então, vamos dizer, 10 modelos de biquíni. Então, vai faltando cores e a gente vai ter que... Toda semana tem que entrar um ou dois modelos novos. Então, se falta cor, aí a gente tem que botar cor para entrar na produção daquele que faltou. E chega esse final de semana, já está desfalcado alguns modelos. Digamos, não tem uns três tamanhos BMG. Não deu para sair, para completar aquele desfalque que teve naquele estoque. Então, a gente tem que estar repondo o estoque e estar entrando com peça nova também. Para poder entrar, levar as outras peças junto. Entendi. Vamos lá ficando. Entendi. Deixa eu te perguntar. O teu processo é vender e depois fabricar ou você fabrica e depois vende? Fabrica e depois vende. Fabrica e depois vende. Ok. Perfeito. Porque quando assim, de certo modo, até é mais fácil. Porque eu consigo programar isso melhor, né? Eu consigo programar a grade, eu consigo programar a sequência de produção e aí tem que dar vazão. Então, a venda tem que acontecer de acordo com essa produção. E aí, claro, aí você vai encaixando. Ah, mas faltou tal e tal grade. Opa, repondo aqui. Mas se a gente consegue ter uma linha de produção desenhadinha, né? Uma programação. Ó, tais e tais peças, até tal dia, tal tamanho, tal grade, parará. Não é difícil de equacionar isso. É a produção que é difícil. É, as pessoas no processo. As pessoas. As pessoas. As pessoas no processo. Mas a lógica... A lógica é a mesma. Entendeu? A lógica é toda a mesma. Se a pessoa entende o seu papel ali, se ela entende a responsabilidade, se ela tem a motivação necessária para fazer aquilo ali, e eu contratei a pessoa certa para aquilo ali, aí é fácil. A gente ensina também. A maioria das pessoas que estão comigo foram pessoas que eu ensinei. Começaram praticamente do zero. As vezes elas são de cinco, seis pessoas e tem umas que dizem que sabem, você coloca na máquina e não vai. E as vezes chamam que não sabem, então a gente vai devagarzinho, quando pensa que não, aquela pessoa chega ao ponto. Tinha uma ontem mesmo dizendo que não sabia fazer tal peça. Não, não vou fazer porque eu não sei. Eu disse, não, mas você está fazendo uma parte mais difícil e não sabe fazer a mais fácil. Aí coloquei para ela fazer e deu certo. Então, assim, porque são etapas. A pessoa não pega a peça toda e faz. Eles vão fazendo por parte. Então, assim, a dificuldade maior também é essa. Hoje em dia, treinar pessoas, eles querem aprender. E aí uns aprendem uma coisa, mas outros não sabem fazer. Cada um vai aprendendo uma parte da peça. É um processo. Mas aí você está deixando eles definirem o que eles vão fazer na empresa? Não, não. É onde eu estou tentando, empurrando para fazer outras coisas. Para não fazer uma coisa só. Trabalhar em três máquinas, por exemplo. Uma pessoa só trabalhar em três máquinas. Porque, digamos que a peça não vai ter três pessoas naquelas máquinas. Mas uma faz um processo em uma máquina hoje e amanhã. Se estiver na outra, ele já vai para outra máquina. Então, eu estou ensinando assim. Olha só, no momento da contratação, lá fiz a entrevista. Fiz o processo da entrevista que eu ensinei em uma live. Não sei se você chegou a assistir. Eu vi. Amei. Aproveitei e fiz uma entrevista ontem. Ah, que mal. Foi ótimo. Foi ótimo. Show de bola. Porque tem muita coisa do conhecido. É, fiz a entrevista. Escolhi a pessoa. Tá, ok. Aprovado. Fulana, é o seguinte. Para se trabalhar aqui, você vai ter que aprender a fazer isso, isso, isso e isso. Tá claro. É isso e isso que você vai fazer. Essas três máquinas que você vai operar. Ah, mas essa eu não sei, Nilda. Ok, eu vou te ensinar, mas eu preciso que você dê conta disso. Você está disposta? Ah, não sei se vou. Então, não vai rolar. Desculpa, não vai rolar. Vamos para outra. Ah, não. Tá, eu quero aprender. Então, tá. Aí, você tem que ter um processo teu de treinar as pessoas. Como que eu treino? Passinho a passinho. Vou treinar, vou deixar a pessoa afinadinha naquilo ali. Deixei a pessoa afinadinha, vou acompanhar. Vou ficar de olho para ver se está fazendo o certo ou não. E aí, depois, eu tenho uma escala, né? Uma escalinha. Ó, tá o dia aqui, tá o dia ali. A produção, a produção é um negócio lindo de organizar numa empresa que tem produção. Porque se eu programar as coisas e se eu tiver as pessoas ali com a habilidade certa, aquelas pessoas com a motivação certa, aquelas pessoas com o treino certo, é só seguir a programação. Agora, onde que falhar? Ah, tá falhando. Peraí. Por que que falhou? Ah, porque a pessoa não quis fazer, porque a pessoa daquilo ali não gosta. Ai, nós temos um problema sério. É verdade. Tem que chegar e ajustar. Como assim não gosta? Quando te contratei, eu te falei que você ia ter que fazer isso. Você me disse que estava tudo bem. Então, agora você está mudando o nosso acordo? É, acontece isso. Acontece muito isso. E às vezes a gente tem que dispensar por conta disso, que não quer aprender. Não quer evoluir, né? A pessoa não quer evoluir. É complicado. Aí evolui, fazer o quê, né? Aí não tem. A empresa precisa evoluir. A empresa precisa andar. A cultura que tem que se criar em toda empresa é assim, ó. Aqui a gente quer gente que se desenvolve, aqui a gente quer crescer, a gente quer gente que cresça. Você quer isso? Ah, não. Quero ficar com a minha coisinha ali. Cara, então não é o lugar para você aqui. Você não vai se dar bem aqui comigo. É essa cultura que tem que ter, né? Qualquer empresa que o dono quer, pensa para a Frentex, é isso aí que tem que se fazer. É verdade. Então, hoje eu estou... Hoje, assim, há quatro anos atrás, quatro, cinco anos atrás, eu tinha uma empresa maior e aí teve problema. Vamos ver, chega e quebrou. Então, eu fiquei com um ou dois funcionários. E eu estava até desistindo. Aí eu vim mais para a minha cidade vizinha, onde eu tinha uma chacra, chacrazinha, né? Um sítiozinho. Então, eu digo, eu vou embora para lá e não vou mais fabricar. E vim embora. Assim, é perto, é o quê? Vinte minutos. E vim embora. Cheguei aqui, eu digo, eu não vou. Mas eu vou trazer duas máquinas para mim ir fazendo alguma coisa. Depois eu trouxe mais duas. Aí eu digo, vou arrumar umas duas pessoas. Aí fui arrumando. Quando eu pensei que não, eu estava com a fábrica aqui. Só que agora está pequeno. O local é muito bom. Então, como eu digo, o conforto daqui. Porque eu estou no meio do sítio. O conforto, o sossego, a tranquilidade. E tem pessoas que vêm, né? Eu pago o transporte para eles virem trabalhar. Alguns que não têm moto, que não têm o meio, a gente serve almoço. Mas eu estou pensando, tem um ponto aqui na cidade perto. E eu estou pensando em mudar. Para esse local, para ficar mais fácil o acesso pessoal. Mas aí estava o problema. O comodismo, onde eu estava aqui no conforto. O meu esposo também está meio... Brincando para não sair desse conforto. E eu estou procurando solução para isso. Porque o acesso fica melhor para eles e para mim. E espaço. Porque a gente está num espaço pequeno. Então, está corte em um lugar. Está produção em outro. E está dividido. Então, eu queria colocar isso junto. Porque fica melhor de se trabalhar. Então, está bem apertado. Tem essa mudança também. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Se eu for falar para você que é só uma coisa, não é muito. Então, mas essa mudança tem que ser feita. Não tem como. Se fizer essa mudança, é para melhorar? Eu creio que sim. É bem melhor. Aí vem outra pergunta. Dá para pagar? Consegue pagar isso? Consegue. Qual o seu medo, então? O que está te impedindo? Então, o medo de sair do conforto. Medo de sair do conforto. E se... A pergunta... Ah, eu vou falar assim. O medo é natural. Ficar no conforto é o natural. O grande problema é que o conforto não me leva a resultado diferente do que eu tenho hoje. Esse que é o problema. E assim, ó. Somos humanos. O medo faz parte da gente. Eu, quando tenho medo, eu faço para mim mesmo uma pergunta. E a pergunta que eu faço é, o que que eu faria se eu não tivesse medo? E aí, sabe o que que eu faço? Aí, sabe o que que eu faço? Eu vou com medo mesmo. Pois é. Tem um amigo meu que tem uma frase que eu adorei. Perdão da palavra, mas essa frase para mim, toda vez que me dá medo, me vem essa frase na cabeça. A frase dele é, tá cagado? Bota a fralda e vai. Mas vai. É verdade. Então, porque assim, aqui eu não saio de casa. Eu vejo tudo dentro de casa, porque eu estou para lá e para cá. Eu vejo o que se passa dentro da casa, eu vejo o que se passa em volta. Eu acompanho tudo ao mesmo tempo. Então, está tudo junto. Toda hora que eu quero, eu estou dentro de casa, eu estou na cozinha, ou estou na sala, ou estou dentro da fábrica, estou dentro do porte, estou em todo lugar. Ou estou vendo em volta do sítio. Mas, se eu sair, aí eu vou ter que todo dia pegar o carro, ir para a fábrica e ficar lá e vou sair dessa área. Essa área que é a área de conforto, de uma forma. Você tem que sempre pensar o seguinte, eu quero crescimento, não quero crescimento, quanto eu quero crescer, até quanto eu quero chegar. Tem que olhar isso aí. Aonde que eu quero, qual é o meu limite. É. E o limite, pronto. Para o que eu quero, eu tenho que sair. Não tem como. Até porque, assim, o meio, a quantidade de vendas e tudo, está me obrigando realmente a sair. Eu tenho que sair. Então, já tenho a resposta. Já tenho a resposta, Nilton. É verdade. Pois é isso. Tá bom. Já tenho a resposta. É. É verdade. Bota a fralda e vai. É, corre. É verdade. Para não perder a oportunidade. Depois você me conta. Manda para mim um direct aí, ó. Vou. Não sou eu que leio os directs, tá? Mas manda para mim que as pessoas sempre me contam. A pessoa disse tal coisa, disse isso. Vou mandar sim. Eu vou te mandar o antes e o depois. Ah, uau. Tá certo? Show de bola. Tá certo, querido. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Legal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Prazer falar com você. Obrigada. Tchau. O medo é a coisa mais natural que tem. O medo, na verdade, é um alerta, né? É um alerta do inconsciente. Diz, ó, fica ligado. Alguma coisa pode não dar certo. É normal. É normal. E queira ou não queira, a gente acostuma. As coisas boas a gente acostuma. E as coisas ruins a gente acostuma também. Aquilo vira uma rotina pra gente. Uma rotina. E a rotina, ela tem esse problema. A rotina, às vezes, ela limita o nosso meio de agir. Limita o nosso crescimento. Limita a nossa empresa. É por isso que a gente tem que estar sempre o dono. Ele tem que estar sempre olhando pra fora. Olhando possibilidades. Olhando coisa diferente. Esse é o jeito certo de se fazer uma empresa se desenvolver. Bom dia. Bom dia. Como você se chama, amigo? Márcio. Márcio. E se fala de onde? De Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital? Isso. Bairro Real. Jóia. Cidade maravilhosa. Muito bonita a tua cidade. Eu falei com você no domingo, antes do começo aqui da... Ai, hoje eu estou meio cansado, mas vamos lá. Ah, você tem ramo de alimentação, né? Pessoal, manchonete. Ah, sim, sim, sim. Lembrei, lembrei. Eu sou meio ruim de memória, mas de vez em quando me dá uns lápis assim. Eu lembro. Aí, ontem, como se diz, ontem eu peguei e vendo assim, né? Delegar funções. A gente está tentando assim delegar as funções. Alguma coisa a gente já está conseguindo assim com as pessoas que se mostram assim também dispostas, né? Aberto a ter essa responsabilidade, receber essa responsabilidade. Não só a responsabilidade, como também se mostra apta e disposta a fazer, mas nem todo mundo se põe desse jeito. E a minha dúvida aqui também é assim, a lanchonete. Nós temos muitos produtos, muita variedade de lanche. Então, assim, eu sirvo do café da manhã, aí almoço, lanche da tarde, lanche da noite. A gente funciona de seis da manhã à meia-noite. E esse processo, assim, para botar em prática, assim, eu queria, assim, ainda não chegou nesse ponto, né? Mas aqui nós fazemos a compra, nós não temos fornecedores direto para a loja, porque aqui no Rio tem o Ceasa, a gente vai para o Ceasa, tem vários mercados. Como hoje essa crise impulsionou esse aumento de tudo, então a gente vai procurar num lugar, num outro. E fazer as compras também, assim, a gente fica numa dúvida assim, né? Como a pessoa, a gente vai delegar a compra com a pessoa e a gente não ser enrolado, não ser roubado, não ser... Como que seria isso? Delegar a compra para a pessoa e não ser roubado. Isso, é. Tá. Nós fazemos, vamos em média em três mercados por dia. Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, você falou um negócio que eu fiquei um pouco preocupado. Ah, eu quero passar a responsabilidade, mas as pessoas não têm responsabilidade. Isso me deixa preocupado pelo seguinte, ó. Eu não admito ter uma pessoa na minha empresa, qualquer uma das minhas empresas, que não tenha responsabilidade. Se não tem responsabilidade, pô, não serve. É o mínimo que eu espero que seja responsável por alguma coisa. Esse é o primeiro ponto. Então, você tem que olhar aí, poxa, eu vou delegar a compra, um negócio importante. Se a pessoa não tem responsabilidade, não vai funcionar. Entendi. Então, esse é o primeiro ponto. Tem que ter responsabilidade. Responsabilidade por quê? Alguém que está na compra, para que não falte mercadoria e que pague, dessas marcas que eu trabalho, pague o melhor preço. Como que você vai fazer isso? Você vai ir, no momento da compra, você vai ir em três locais, que eu vou te determinar, nesses locais aqui, se vai cotar, se vai comprar o mais barato. Simples assim. E vai me mostrar, aqui estava tanto, aqui estava tanto, comprei aqui. E aqui era mais barato. A cada compra, você vai sair com a organização do que tem que comprar, como que vai ser o critério. Você vai olhar aqui, em primeiro lugar. É porque nós chamamos a marca que a gente compra, não é isso? As marcas. É, exato. É. Mas a primeira coisa, o teu estoque tem que estar redondinho. Começa por aí. Ah, qual que vai ser meu critério de compra? É estoque mínimo? É reposição ou é programação? Ah, é estoque mínimo. Então, tá. Todo dia você vai olhar no estoque aqui, você vai olhar se vai comprar, vai me fazer as cotações, vai trazer as notas, obviamente, vai dar entrada. Eu vou conferir pelo estoque, vou conferir pelas compras. Veja bem, ó, Márcio. Se eu tenho controle, se eu tenho organização, cara, não tem como a pessoa roubar. Se ela roubar, você vai pegar. Entendi. O que é o problema? Tem gente que delega a compra, compra tudo o que precisa. Não controla estoque, não pega nota, não registra nota, não dá saída para a produção. Alimentação, cara, você tem dois tipos de produto. Doutor, e você tem um produto que você está produzindo e tem um produto produzido. Então, tem que ter esse controle. Ah, vou fazer lá, vou fazer um pastel. Ah, foi a farinha, foi os ovos para a massa, foi a carne moída, foi o ovo. O que foi? Quanto produziu. Saiu tanto, produziu tanto. Ah, mas quebrei dois ovos. Ah, saiu dois ovos, que foi a quebra. Aí eu começo a ter um estoque arredondinho. Não tem como a pessoa me roubar a mercadoria. Meu estoque está arredondo. Se ela me roubar, ela vai ter que ser muito boa e me enganar naquilo ali. Mas é difícil. Vou pegar de algum jeito. Agora, a compra, mesma coisa. Comprou, está aqui a nota, está aqui o troco, está aqui a mercadoria. Entendeu? Entrou. Então, é controles. Controles. Deixa eu ver onde é que foi. Segunda-feira. Segunda-feira. Não sei se você assistiu. Segunda-feira eu fiz uma live aqui de dúvida sobre o episódio 1. Não sei se assistiu. Sim. Você viu ali que estava o Flávio, né? O Flávio é um aluno meu do meu curso lá. E o Flávio, uma das primeiras coisas que ele delegou foi a compra. Que muitos empresários dizem assim, não dá para deixar as pessoas comprar. Vão me roubar, vão comprar errado, vai faltar. Ele delegou a compra. E funciona. Você lembra que ele comentou lá? Porque a gente leva muito tempo com compra. Muito tempo. Porque aqui a distância que eu tenho de Realengo para o Ceasa é meia hora. Mas isso pode demorar até uma hora e vinte com engarrafamento. Ah, traz tudo rio. E nós fazemos a compra no final da tarde. Por causa que tem um sistema que ainda vamos entrar no eixo. Vamos conseguir programar assim, né? Porque, infelizmente, como ontem a gente viu, né? A gente está ainda só fazendo operacional. E só isso. A gente tem que estar em tudo. Tem que jogar nas onze posições para conseguir tudo dar certo. Então, a gente pensava assim, eu e minha esposa, né? Que só a gente que faz o melhor. Só a gente que... Se a gente não estiver ali, as coisas não funcionam, não dão certo. Tem sempre um problema. A gente sai para fazer as compras. E de cinco em cinco minutos, às vezes, tem dia que toca o telefone toda hora. Com dúvidas e coisas que não eram para existir. E consegue, assim, atrapalhar, entendeu? Como diz aí, a gente está toda hora apagando incêndio, apagando incêndio. E a gente quer parar com isso, né? Queremos usufruir da cadeira do patrão, né? E não estamos fazendo isso. Nós estamos metendo a mão na massa direto. E não temos tempo para estar planejando, para fazer estratégia, para melhorar as vendas, para botar a casa em ordem. Quando eu estava... Você assistiu o episódio um da semana, né? Isso. Assisti todos, assim. Só na parte da mãe que eu não estou conseguindo muito ainda ver. Olha só. Naquela época que eu contei que eu estava na EME, né? Que minha empresa estava um inferno. Uma das pessoas que eu conversei foi um empresário da cidade de São Paulo. E eu conversei com esse cara. E esse cara, ele tinha 68 anos. 66. Agora nem me lembro direito. E ele era do ramo de TI também. O ramo de software de gestão, como eu era na época. Só que ele fazia dois, três anos. Ele tinha empresa, mais ou menos, desde que a informática tinha começado no Brasil. Ele tinha montado a empresa. Só que ele ficou milionário e tinha feito uns dois anos, mais ou menos. E aí eu fiz uma pergunta para ele. E eu perguntei. Cara, fala para mim. Você tem empresa há X tempo, que eu não me lembro agora quantos anos. Por que você só ficou milionário agora e não antes? Sabe o que ele me respondeu, Márcio? Não. Porque antes eu não tinha tempo. Eu trabalhava muito na minha empresa. Tem um ditado que diz, né? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Exatamente. Exatamente. Tá ali. Então, assim, ó. O que é o trabalhar de forma inteligente? Trabalhar de forma inteligente é eu coordenar pessoas. Eu liderar pessoas. Eu pensar como melhorar. Peraí, a minha compra está demorada. Como que eu vou fazer para comprar melhor? Como que eu vou fazer para vender mais o meu lanche? Como fazer para atender mais clientes? Para ampliar a minha região? Trazer mais clientes? Como que eu vou fazer isso? Isso é trabalhar pela empresa. Isso é o trabalho do dono. Porque se o dono não está fazendo isso, quem é que está fazendo isso, cara? Quem é que está fazendo isso? Nós temos, assim, uma coisa que dificulta sempre aqui é pôr em prática novas ideias. Nós, infelizmente, assim, no momento, no momento, nós não temos tempo para botar em prática novas ideias, novos lanches, novos... Como é que você vai ter tempo? Como é que você vai ter tempo se você perde uma hora por dia, uma hora e meia por dia, só para enunciar as... Fora os outros três mercados que você vai. Como é que você vai ter tempo? Então... Como é que você vai ter tempo se você tem que estar lá, servindo o mesmo, fritando o salgadinho? Entendi. Não dá, né? Ontem foi muito bom esse aprendizado de ontem sobre a zona de conforto, né? Que a gente vai vendo assim, né? Ah, se está ruim para o outro, para mim, está melhor um pouquinho. E a gente vai se conformando, se conformando. E, verdadeiramente, a gente fica nesse ponto aí, né? Só que eu não... Eu sempre falo para os espectadores aqui, né? Fornecedores. Pô, ah, você está ainda vendendo melhor do que os outros. Gente que vendia mais do que você. Com a pandemia, está vendendo menos. Mas aí eu falo para eles assim, né? Que eu não posso me conformar com aquele que está igual ou pior do que eu. Eu tenho que descobrir o que aquele que está vendendo melhor do que eu. O que ele está fazendo para estar vendendo melhor do que eu. É isso que as pessoas não entendem também, né? Mas está difícil, assim... Pela organização do nosso tempo. A gente não dizer que não tem tempo é que diz assim que não estamos conseguindo se organizar. Tempo é questão de prioridade. Quem tem prioridade arruma tempo. Então, a gente tem que priorizar as coisas certas aqui, né? Esse é o caminho. Tá ok. Eu estou gostando muito. Estou aprendendo muito. Tenho que aprender muito mais. E a gente está já tentando pôr em prática o que nesses dois episódios a gente está aprendendo aqui, entendeu? Top. Estamos recém na metade, Marcio. Está sendo muito avali esse curso. Tá legal. Bacana. E estamos recém na metade. Tem mais coisa pela frente aí. Tá bom? Segue firme. Segue firme aí. Tá com o caderno, fazendo as atividades. Estamos, estamos aqui. Ah, legal, 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 massa. Vai aprendendo, vai botando em prática também. Porque é meio difícil, né? Assim como a mente tem que abrir... Que bom que é difícil. Que bom que é difícil. Porque se fosse fácil, estaria todo mundo fazendo. Não é verdade? Que bom que tocar um negócio é difícil, cara. Que bom. Senão não teria nem gente para a gente contratar. Todo mundo teria um negócio. Que bom que é difícil. Mas vamos vencer. Vamos melhorar aqui. Que assim... Os desafios são grandes. Os desafios são grandes. Mas também nós não desistimos fácil. Isso aí. O desafio a gente mostra o nosso valor. O desafio ele separa. Ele separa os homens dos meninos. O desafio. Os homens vão e os meninos ficam. Eu estou querendo... Estou curioso. Estou com vontade de chegar logo nessa parte dos processos. Como eu elaborar. Porque eu fico na minha mente com tantos itens. Com tantas coisas a serem feitas aqui numa lanchonete. Porque eu tenho tapioca, crepioca, pão com isso, pão com aquilo. É hambúrguer. É ovos mexidos com peito de peru. Ovos mexidos com bacon. É tantos itens assim para que... Você tem que pensar o seguinte. Deixa eu te cortar um pouquinho. Mas você tem que pensar que se essa montoeira de item é bom, te atrapalha muito. Às vezes um negócio pequeno trabalhar com uma diversidade muito grande pode se tirar no pé. Porque tu forma aquele negócio assim. Qual é a especialidade do lugar? Entendi. É porque nós aqui... Eu falei no domingo. Eu falei assim... Nós estamos... Minha lanchonete é em frente à rampa da ambulância do hospital de grande emergência aqui do Rio. São 11... Um hospital com 11 andares. Então, nós atendemos do pessoal da limpeza até a direção vem lanchar na nossa lanchonete. Aí, tipo assim, o cardápio que um médico quer comer é diferente do que o pessoal da manutenção, da limpeza, da portaria. Eles querem comer coisas diferentes. E se eu... No caso, a gente foi implantando esses outros cardápios por causa disso. Tem uma padaria gigantesca aqui perto da minha lanchonete. Minha lanchonete é pequenininha. E essa outra padaria dá um conforto mil vezes melhor do que o meu. Mas, mesmo assim, os médicos querem vir aqui. Por quê? Porque eu tenho produtos que lá na padaria não tem. Entendeu? Você pode ter diversidade. Mas o que eu acredito muito, tá, Márcio? É que não é legal você trabalhar com um cardápio muito grande todos os dias. Muita opção. É muita coisa que você tem que comprar. É muito preparo que você tem que fazer. A hora que você for pegar mais cozinheiras, é muito difícil você treinar essas pessoas. Fica muito pesado. O que eu faria no teu lugar? Eu não estou dizendo assim, ó, Márcio, faz isso. Eu estou dizendo o que eu faria se eu estivesse aí no teu lugar. Cara, eu teria, por exemplo, na segunda é este cardápio, na terça é esse, na quarta é esse. Opção lá para o doutor, opção lá para o faxineiro. Duas, 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 três, duas, três. No outro dia, duas, três diferente, duas, três diferente. Se você trabalhar com muita opção, cara, é difícil demais. É sofrido demais. Imagina ter que ensinar alguém, ó, agora você vai fazer uma coxinha, agora você vai fazer um hambúrguer, agora você vai fazer uma carne assada, agora você vai fazer um escondido, vai fazer... É muita coisa para ensinar. Você concorda comigo? Concordo. Entendi. É só... Eu não sei se você assistiu, cara. Tem um programa... Tem um programa que eu gosto de assistir, que o nome dele é Jeff Gordon, um negócio assim... Eu não me lembro o nome do programa, que ele conserta restaurante. Ele vai no restaurante, põe abaixo e muda tudo. E uma coisa que ele faz... A primeira coisa que ele chega no lugar é enxugar o cardápio. Ele sempre, sempre... Ah, tem cinquenta opções, ele deixa seis, sete. Ele sempre faz isso, em qualquer lugar que ele... Chef Hansen é o nome dele. Não consigo mais lembrar o nome do programa. Tem um nome. Eu sei que ele vai lá e a primeira coisa que ele faz é enxugar o cardápio. E é justamente por isso. Porque com o cardápio muito grande é muito difícil, cara. É muita opção. Querer agradar todo mundo... Às vezes a gente não agrada ninguém. É, né? Ah, a Cris falou aqui, ó. Ó, o nome do programa. A Cris colocou aqui, ó. Kitchen Nightmares. Pesadelo na cozinha, ó. Traduzindo aqui, ó. Isso aí, ó. É, o nome em português. Pesadelo na cozinha. Já vi. Então você vai ver. Se você assistir lá, a primeira coisa que ele faz é enxugar o cardápio. E olhando pro lado gestão do negócio, que é a minha praia. A minha praia não é cardápio, tá? Não entendo de cardápio. A minha praia é a organização do negócio. Olhando pro negócio. Um cardápio muito grande, uma variedade muito grande, cara. É muita coisa pra comprar. Se corre o risco. Me diga aí se não acontece de você desperdiçar, às vezes, desperdiçar matéria-prima por não dar vazão. Acontece isso ou não acontece? É. Acontece. É. Acontece. Eu vou fazer um prato, vou comprar esses ingredientes porque alguém vai me pedir. Aí ninguém pede. Aí aquele negócio estraga. Então pensa nisso, Márcio. Avalia aí. Avalia aí essa questão de você dar uma enxugadinha no teu cardápio. Eu vou ver isso. Muito obrigado pelas dicas. Nós estamos gostando muito. Estamos gostando muito. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Prazer em falar com você. Tchau, tchau. Show de bola. Show de bola. Satisfação enorme, uma alegria enorme estar com você aqui novamente. Espero que a gente possa ter contribuído aqui de alguma forma. Quero deixar o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.